olá pessoal tudo bem quero falar com você hoje fazer na realidade um box desse produto que eu recebi aqui da small rig que é um cage para iphone 13 pro max eu vou fazer um box dele aqui agora pra vocês na realidade eu abri já dei uma olhadinha né mas eu vou mostrar porque pra mim ele já não deu muito certo porque ele veio pro pro max e eu tenho o iphone 13 pro então a gente solicitei um outro né pra vir mas eu quero mostrar isso aqui pra você ele tá aqui na caixa e olha só é de alumínio ele tem vários encaixes pra você colocar a sua iluminação aqui as roscas isso é muito interessante né pra você poder fazer os encaixes da sua iluminação dos seus microfones de lapela enfim ou direcional mesmo e pra você colocar o seu suporte para pegar para poder fazer uma estabilização melhor das imagens então pode alumínio você encaixa seu celular aqui facilmente tá bom vou abrir aqui ela tem essa travinha aqui com um cadeadinho desenho do cadeado você abre ele abre essa parte você só enfia o celular se o meu celular fosse do tamanho aqui ó simplesmente enfiaria aqui pronto fecho o celular está protegido aqui encaixado só que como esse queijo é pro pro max ele ficou grande para o meu celular uma coisa importante daqui é que ele tem uma hora até fica difícil de tirar ele tem aqui uma parte de borracha então seu celular não ficará encostado no alumínio tá não ficar sempre protegido então além de você ter esse queijo para quem não tem problema com volume eu prefiro ter proteção no celular do que simplesmente é ser slim né magrinho para pôr no bolso eu prefiro é garantir que se ele cair da minha mão ele tá protegido então tá aqui pra você que usa seu celular no dia a dia faz filmagens aí no campo então isso aqui é espetacular para você tá bom então tá aqui uma dica se você quiser adquirir esse produto ele tem o link aqui na descrição desse vídeo e esse link o link de outros produtos também que utilizo aqui nas filmagens audiovisuais gerando conteúdo de saúde e segurança mas como eu sempre digo que gerar conteúdo editar os vídeos também faz parte do meu hobby então mais uma dica pra você porque eu acredito que saúde e segurança também é assim que se faz e nós fazemos beleza até o próximo vídeo vídeo e se você ficou nesse vídeo curtinho aqui é hora de você se inscrever no canal compartilhar na sua rede social e deixar o like aí tá bom fique seguro até o próximo vídeo tchau e aí eu tô usando também ó o microfone de lapela é sensacional gente vou pegar até a caixinha dele aqui ó da 5 ele vem nesse queijo aqui muito bonito né e aí o interessante desse microfone só que é um outro transmissor eu tô usando um aqui é você pode encaixar também o microfone lapela e tem um segundo transmissor do transmissor que você caso você esteja filmando esteja filmando duas pessoas você pode utilizar também o link desse produto está aqui na descrição desse vídeo aliás todos os produtos que utilizo você pode adquirir é só clicar no link que está na descrição um abraço tchau tchau